A gente tá aqui com o Tasso, final de jogo, Bangu. Mais uma vitória, Tasso, três pontos pra gente. Tasso hoje foi ator de três gols. Tasso, tá feliz? Tô muito feliz aí pelo desempenho individual e pelo desempenho da equipe, e muito feliz pelos três gols. Tasso, isso é normal na tua vida futebolística, três gols em cada jogo? Pô, não, porque no passado eu tava como zagueiro, então eu não tô atuando mais aqui na meia, então é normal, pô. É, esses três gols, você quer dedicar a alguém, Tasso? Não, só pra minha família, pra minha avó, pra minha avó, pro meu irmão, pro meu pai, pra minha mãe. Tasso, três gols, tu sabe que pede música, né? Vai botar, vamos marolar. É isso, Tasso, obrigado. Não vai ter jeito, vamos no village, irmão Marola. Marola, Marola. Caralho, papai, tirando foto, hein, Zé Foda. Vamos Marola, Marola. Chegou lá no Tarso, ele não deu bobeira não, cê veio no replay, ó. Olha agora a bola, tem a chance de virar e tá lá. Alô? Visão, cã. Gançou a nova de avançada, né? Com o bebês, com o tempo não fica marcado e o ouro reflete na lente transição. Dois gols dele, dois gols do Tarso, dois gols do Trafi, né? Baita vibora, se quiser marolar diferente, o assalto passa aqui pra pegar as mãos. 2024, o carro é do mano assim como o meu traje. Invejoso e recalcado, sempre vai ter, isso tudo faz parte. Sorriso da minha família brilhando mais do que 18 quilates. Hoje não pode, carro, moto, casa, jet e iate. Papo reto mesmo, little here. Impossível pegar na pista. Capório. Edita. Tchau, tchau